Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Ai que fofo, hoje é o primeiro vídeo do ano de 2021 E exatamente por ser o primeiro dia do ano e o primeiro dia do mês, eu vou ensinar uma simpatia pra vocês super fácil Você só vai precisar disso aqui, canela em pó Essa magia é muito fácil e o intuito dela é atrair prosperidade pra casa Tanto prosperidade quanto vitalidade, energia, enfim, pra pessoa ter mais garra, ter mais força Não só a pessoa que tá fazendo, mas todos os moradores da casa e atrair prosperidade O que você vai precisar? Na verdade você só vai precisar de três coisas Que vai ser, você fazer isso no primeiro dia do mês No caso hoje é dia 1 de janeiro, mas você não precisa fazer exatamente hoje Seria bom, né? Porque você já vai começar o ano com energia bem positiva Mas você pode fazer isso no dia 1º de qualquer mês A segunda coisa que você vai precisar, além de ser o dia 1º do mês, é da canela em pó E a terceira coisa que você vai precisar é da sua fé Porque não adianta nada você fazer as coisas sem acreditar Combinado? Bom, como você vai fazer isso? Você vai parar de frente pra porta da sua casa, da porta de entrada da sua casa Você vai deixar a porta aberta Você vai colocar a canela em pó assim, na sua mão E você vai soprar o pozinho pra dentro da sua casa E você vai começar a mentalizando que tá entrando prosperidade Energias positivas, vitalidade, bastante energia Enfim, tudo de bom Eu espero ter ajudado vocês com essa dica, tá bom? Meus amores Tenham um ótimo ano Hoje, sempre e para sempre Ok? Paz, amor, harmonia Gratidão todos os dias Namastê Tchau Tchau Tchau